Paguei um Balthy Hunter pra jogar na minha conta e me surpreendi com o resultado. Bom, eu queria saber como um Balthy Hunter profissional joga e pensei, e se eu pagasse pra ele jogar na minha conta? E pra fazer isso, eu chamei o maior youtuber de PVP do Brasil? Sim, ele mesmo, o Cafazeira. Então vamos lá descobrir o que ele consegue fazer no PVP? Então já pega algo pra comer e assista até o final pra não perder nenhum detalhe? Bom, eu sou FBR e nós batemos 327 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente a bater as metas. No último vídeo, eu peguei os títulos secretos da atualização. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já se inscreve no canal e deixa o like. Agora sim, vamos pro PVP? E aí, meus cria! Tô aqui, na continha de quem é, cara? FBR aqui. Ô, ô, Cafa, olha o dinheiro. Mano, eu já olhei, eu me espantei 200 milhão de dinheiro, filho. Na minha conta lá, rapaziada, cês sabem, né? Cês ocupam lá 2 milhão ali, quando tem. Porque eu toda hora é o zero, eu fico com 40 mil de dinheiro toda hora. Vou girar e não tenho dinheiro. Toda hora. Tá, FB, primeira coisa que eu vou fazer aqui pra caçar nessa tua continha aqui é trocar raça. Porque eu não suporto outra raça, a não ser Ciborgue e Mink, mano. Não gosto, não gosto. Beleza, vai lá. Vai de um jeito de um Bounty Hunter de verdade. Porque eu não sou Bounty Hunter de verdade, porque eu jogo de chakra, né? Então eu tenho várias vidas ao longo da PVP. Ih, tu tá sem Robo, vamos girar. É, é. É, é. Ih, mano, eu quero Mink, hein? Será que vai dar? Ó, tem que deixar 66 pra você botar ponta e espada, hein? Ih, caraca, calma aí. Eu vou botar o ponta e espada. Ou vê se eu tenho fragmento, vê aí se eu tenho fragmento. Vou botar logo. Qualquer coisa, qualquer coisa eu giro. Ih! Tá, vamos botar pontinha aqui em espada. Ah, mas naquele teu combo lá de ponta e arma. Aqui lá, é muito bom aquele combo, tá? Vou te falar. Um bing gostoso, cara. Só que eu uso o cagodinho, ao invés da... Ah, da Shark, né? É, tu pode usar qualquer estudo de luta que tu quiser, tá ligado? O que tu mais tiver acostumado, tá ótimo. Então vamos girar, né? Vai, vai. Aí. Vai vim a Mink, vai vim a Mink, vai vim a Mink. Ih, vem mesmo! Aí, ó. Aí, galera, esse cara aí tá... Sabe o que ele fez agora? Ele pensou positivo e atraiu a positividade do universo, tá ligado? Tá, então vamos lá. Vamos já. Ainda bem que esse cara, ele tem as frutas tudo permanente, né? Equipar, equipar, equipar. Ih, não, nem tudo, não. Nem tudo, não, não. Tem lá. Mas aqui, eu quero, tu tem aqui, ó. Portal. Ai, Calica, e agora, ó, 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 ó. Ai, Calica! Aí, olha a maestria de tudo. Meu Deus, caraca, eu vou arrancar muito dano FBR. É? E agora... Vamos ver, né? Ó, galera, é essencial você usar solguita. Por quê, meus cria? Por quê? Vou falar pra vocês por quê. Simplesmente porque não tem como você jogar contra V4 sem você tá de solguita, mano. Tá maluco, os caras são muito chatos. E agora, deixa eu botar um acessóriozinho maneira aqui pra dar mais dano. Não, 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 não. Tem que ser a verde. A verde? Ah, tá, pô. É, tem que ser a capa verde. Ah, tá, tem esse negócio de verde, né? Ele tem esse negócio de verde, meus cria. Ah, tudo bem. Mas tô bonitão aqui, ó. E aí? Quem quer PVP? PVP, rapaz. Eita, a galera vai ficar... Ué, UFB, é isso? Vai o Haki, né? Eita, Haki verde também. E é o Zoro, é o Zoro, é. É o Zoro. E o cara aqui, galera? Ó, o cara é usuário de Rumble. Jogar pra cá. Se ele passar por lá... Vai, não vai vir. Vai vir ou não vai? Qual foi a tua, meu irmão? Posso atacar? Eu tô com medo de atacar ele e falar... Não, eu não tô ligado. Ah, esse aqui que é? Não sei, aí, ó. Ah, ó, é esse mesmo. Vai, vai, vai. Vamos ver. Bora, bora, meu irmão. Eita, peguei, hein? Você não mudou o ponto? Você mudou o ponto? Mudei, mudei, mudei. Ah. Vou dar mole? Dou mole não, filho. É, parceira. Eita. Vou subir pra aquela... Quase que ele me pega ali, você viu? Eu nem prestei tanto, eu não consegui enxergar. Como é que você enxerga isso tudo, cara? Calma, calma. Calma pra matar ele agora, não. Ele tá muito ansioso aqui. Ih, rap... Ih, ainda bem que eu pulei, mano. Quero ver ele mandar o como agora. Aí, manda aí, ó, tá? Ih, ah, é sacanagem. Eu não gosto disso, não, mano. Olha só. Pronto, roubei o barco. Caraca, ladrão, mano. Eu vou matar esse moleque aqui, que safado, você viu? Isso aqui não se faz, não, cara. Comigo acontece ali direto, eu só saio correndo. Ah, não vou mais PVP. Aí, e ele já morreu. Vamos lá com essa outra aqui agora, cadê? Caramba, cara. Esse aqui, eu vou pegar esse aqui. Opa! Caraca, tu viu? Isso é explosão. Eu nunca pensei em fazer isso. Nunca? Que isso, cara. De parar, assim, cara. Cuidado, né? Ah, mano. Ih, vou roubar ali, vou roubar ali. Eu sou bot hunter, rapaz. Bot hunter faz isso aqui, essas besteirinhas aqui. Caramba, cara, que isso? Toma. Não quer ativar mais não ele. Eita! Tá bolando comigo, tá bolando comigo. Ih, deu mole. Ih, esquivou. Oh, olha aqui. Rapaz. Ah, eu falei, vai. Que é porque é todo mundo contra você, você vai ver. Mentira, cara. Como que você acerta os negócios tão fáceis assim, cara? É, rapaz. É porque ele, ó. Ele já demonstra pra onde que ele vai ir, ó. Rapaz. Para de correr, meu irmão. Tem um monte de gente no meio. E aí, cara? Tá nervoso? Tá em choque. Ah, não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Ih, ativei. Ativei a velocidade da luz. Poxa. Poxa. Não pegou, tu viu? Nossa senhora. Eles devem estar pensando, meu Deus, o FBR tá jogando assim. Mas é muito rápido, não consigo enxergá-lo. Mas o que está acontecendo? Por que o FBR não tá de shark? O que aconteceu? Cadê o shark do FBR? Olha isso, cara. Ih, já era. Ih, ele esquivou. Ih, virou V4. Virou V4. Ah! Eu também viro V4. Então vamos. Vamos dar uma olhada comigo. Ele vai sair? Cadê o V4? Eita, esquivou mesmo, o danadinho. Ai, 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 danadinho. Vem pra cima de mim, vem. Ih, me acertou ainda, que danado. Ih, vai ficar só no alto? Vou ter que lançar uma tática pra ele aqui em FBR. Aí, ó. Cadê ele? Quanto de gente? É, rapaz. Eu tenho que te ver que é muito estranho, né? É que eu não posso chegar perto dele, que ele... Isso aí, se eu chegar perto dele, eu fico... É, eu caio no chão, mano. É, mano, é muito ruim essa... Essa aventuradeira aqui é muito chata. Qual que é pior, você acha? Ela ou a Shark? Morreu. Aí, GG. A Shark é pior, a Shark é pior. Ela é chata porque ela não leva combo. Que tu tá mandando combo no cara, tu... Mas a Shark e ela tanca o teu combo também é pior ainda. Se, ó... Caramba, velho. Ih! Ih, rapaz, deu mole. Daqui a pouco eu serve todo o peiro contra, rapaz. Ih, deu mole. Rapaz, mano, eu queria... Deixa eu ativar esse... Deixa eu ativar esse... Ah, tu vai pegar o cara... Sem o cara querer PVP mesmo, meu crê. Morreu. Já foi. É o mesmo cara. Mesmo cara. Ih, ele tomou 3 barra 3 já, mané. Aham. Ah, foi muito rápido. Isso daí me dá uma raiva. Isso que me dá uma raiva. Tu jogar o cara pra frente e ele ir pro alto. É, é. Isso que é horrível isso. Aquele, aquele. Coitado, ele tá desesperado. Já foi. Cadê? Tem mais um aí. Ih. E agora? Que isso? Como é que ele pegou? Foi pro alto, viu? Cadê ele? E aí, meu cara? Ih, calma aí, calma aí. Ah! Nossa, eita. Ixi. Valeu, meu cria. Tamo junto. Quanto bato já peguei pra tu aqui, meu cria? Não sei. Tudo pra ir dando. Ah, não me mata, não. Eita. Ih, esse aqui. Esse aqui eu não matei ele, não, né? Não. Olha, ele cozinha do combo. É, é. Não dá nada. Não, você cozinha do combo. Ah, tá. Ele ativou o negócio e só deu um passo e saiu. É, tá ligado. É, de espera é o momento certo pra ativar. Ah, na hora do Z ele já era, pá. Esqueça. Ó, ó. É, não vai nem falar não. É só... Ah, meu Deus do céu. Ih, né? Esse, né? Esse não passa o TVP, não. Ó, ó. Ih, eu pensei que eu tinha puxado ele. Ah, 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 ah. Que isso, cara? Não, esse foi. Não, você tirando o TVP, você dá mais dano. Eu tenho certeza, cara. O cara tava miado. Tu deu três ataques. Tu deu três ataques, o cara morreu, cara. Ele tava miado. Tu tava miado da outra luta. Limpamos mais um servidor. Limpamos? Mais um limpo. Será que tem alguém no castelo? Geralmente o pessoal fica no castelo. Vamos lá ver agora. Opa! Eita. Eita, danado. Ai, cara, perde aquele ali, que tem cara ali, tá? Perigoso esse cara ali. Ah, vai ter raid de pirata. É, tá ligado. Essa é a hora de pagar um bounty. Reina a contra. Já foi. Que isso, cara. Tem que treinar muito pra chegar esse nível. Isso. Será que tá malhado? Tá malhado. Ih, rapaz, calma aí, Danado. Você é com dano? Com dano? E agora, FBR? E agora, que aquele... Foi você que me atacou? Quem foi que me atacou aqui? Não sei. Deve ser esse que tá no alto aí. Esse aqui, ó. Eita, tomei um... Tomou um clique do Buda. Tu viu? Oxi. Ah, correu. Nem eu não vou atrás não, FBR. Sabe por que eu não vou atrás? Tem mais bounty aí, né? É, eu também tô com uma preguicinha aqui, cara. Vou te matar, cara. Opa. Mano, que isso. Ele tá achando que ele vai pra onde? Mais, você não vai voar, não. Ah, meu Deus do céu. Cadê? Aí, ele aqui. Fica desesperado. Por favor, me ajuda. Ih, morreu. Nossa. Já era, pai. Tamo junto. Brigado pelo balde. Caraca, tu viu isso, cara? Pensei que eu tinha matado ainda. Aê, aê. Ô, James. Roubei a fruta do cara ainda. Vou guardar. Vou guardar, vou guardar. Ih, eu já tenho 10. Ó, o cara ativou o PRP aqui, ó. Nossa, eu não enxerguei nada. É o mesmo cara, eu acho, né? É o mesmo cara, pô. O da Spirit. Ó. Ih, agora lascou. E esses caras aqui? É, você habitou inteiro. Calma aí, calma aí. Que eu vou pegar o cara que tá trollando com aquele cara. Ah, ele aí, ó, pô. É esse danado aqui, ó. Fica à vontade, meu parceiro. Segura a tua morte. Valeu. Ô. Olha só. Fica à vontade, fica à vontade. Pode atacar. E quando o Cafinha atacar também, vai ser o teu castigo. Ai. Já era. Que isso, cara? Ele tá dando mole, FBR. Você tem que ver um negócio desse, cara. Como assim, cara? Agora é aquele cara lá. Bora, agora é você, meu cria. Os caras te reconheceram. Eu tenho certeza que eles estão falando no chat aqui. Eita. Nossa senhora. Cadê ele? Tornadinho, eu vou te pegar. Deu mole, eu já ativou o... O engorgado. Vou tentar matar... Vou mandar o combi rápido aqui. Ah, esse... Ah, que que foi? Tu viu o que aconteceu, FBR? Eu vi, mas eu não entendi. Não, fala. Depois a implicância é minha, entendeu? Valeu, meu cria. Tamo junto. Cara, se eu jogasse assim, eu pegava 30 milhões de bounties em 7 dias. Eita. Aqui, sabe que nós aqui treinamos muito aqui, né? É o pior que é verdade. Galera, às vezes a gente tá em caos. Aí eu tô fazendo aquele... Ah, tô indo um PVPzinho aqui treinando combo no que eu pensei. Voltou ele. O cara deve ficar pensando... Eu não jogo nunca. Eu não posso jogar... Por o seu e o meu. Dá uns compras que não dá pra sair, velho. Olha isso. GG, meu irmão. Meu Deus, o FBR tá jogando muito. Ai, esquivou, esquivou. Eu tinha que mandar o X, eu esqueci de mandar o X, cara. O X, ele quebra o hacke do cara quando ele vem já desviando. E ele tá de Spider, né? Olha aí. Ó, combi rápido, combi rápido. Gostou desse? É tipo assim, ó. Tá perto do cara? X no chão, C. Depois puxa pro trânsito rápido, já manda o Z. Coisa boa. Tu guarda do tridente pra caramba, né, meu cria? Então, pode pegar esse combi também. Esse combi virou o meu favorito. Cadê o cara de Grumbu que tá atacando? É tu? É, ó. O maluco vai cumprir. Tá ligado? Quando ele pensa que ele vai desviar, eu mando o X. Quantos de mount já? 5,5 tava com quantos? Ele pegou 200 mil de mount já. Sério? Caraca. É esse daí, é o de Spirit, né? Esse de dois aqui foi... Quem foi esse cara aqui? Não, mas aí. Não sei. Tava no meio de tudo aí. Aconteceu. O cara, olha a batata aqui ainda, o rabo. A batata. Nossa, que você redovira. Caraca, mano. O cara não pode ver o FBR na... Olha o que acontece, galera. O cara vira o FBR aqui, ó. Não pode não, pê. Agora ele quer tudo matar o FBR. E pior que eu torcei... Tipo, de verdade, eu tô sendo focado nos PVPs agora. O pessoal, tipo, junta o cedo inteiro pra me matar. Eles acham que eu drogo o título. Minha irmã acordou comigo. Eles falam... Mata o FBR pra ganhar título. Aí todo mundo acredita e vem atrás de mim. Nossa, caralho. Eu não drogo título, não, rapaz. Eu não drogo título, não. Ó. Oxe, ele foi pra frente, hein. Fora da lei da física. Meu Deus, hein. O Rambo tá atrapalhando, mano. Pô, Rambo, para, cara. Eu vou te amassar. Cadê? O Rambo. Acertou alguém. Aí, o Rambo tomou do outro lá. Ele se meteu no PVP. Vem aqui rapidinho, rapidinho. Antes do cara chegar a isso. Olha, eles que voam, mané. Olha, ele tá pulando. Ele tá querendo ser meu amigo. Vamos ser amiguitão. Vou matar esse aqui. Ah! Quase. Ah! Olha, tá dois contra um agora, hein. É o Rambo e o Spirit. Vamos matar esse cara aqui, mano. Ai, ai. Complica. Vou mandar o combo outro atrapalha, mas tá bom. Nossa, essa do seu Vitor eu não enxergo nada, cara. Ah, faz. Tá, beleza. Esse é o Rambo. Ai, já chegou o danado aqui. Não, não era o que eu queria, não. Aí, matei. É o Spirit. O Spirit tá 3 de 3. O que é isso, cara? Mas você não perdeu nenhuma vez ainda. Pronto. Aí, 3 de 3 nesse aqui também. E agora, esse aqui tá... 3 de 3, 3 de 3. Esse cara aqui? Você acha que não. Não lembro. Você matou tanta gente. Cara, eu acho que já foi uns 25 já. Cara, foi muita gente. Olha ele. Ah, Pato não fica segurando. Mentira. Não, mentira isso aí. Tu viu, né? Ele é guiado, cara. Ai. Não, não. Ah, mataram o cara, mano. Coitado. Já foi treco contigo já, cria. Ele quer treinar. O BR tá jogando muito. Vou treinar com ele que eu vou ficar bom. Ativou o PvP, meu querido? Ativou não. Já não quer. Ih, ativou assim, ó. Então, bora. Ah, pudeu o pão dele. Na hora certinha, cara. Ele nem contava com a minha astuza. Meu Deus. Ih, tá na verdade. Caramba, velho. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Olha, Seber, olha, olha. Errou. Ó, nunca, nunca use o Z do portal no cara quando ele estiver segurando o C do Guadilma. Porque bug você perde. Ah, o Z do portal buga o Guadilma? Ih, sem querer, mano. Ih, caraca. Nossa. Eu vou matar o Z do... É, o C do Guadilma buga o Z do portal. E aí o cara de portal morre. Ah. Tá ligado? Ó, chegou um Doug aí, hein. Gostosinho. Eu tenho que amassar esse cara aqui pra mim saber se eu tô 3x3x3x2. Pra mim ficar na... Ficar em paz. Entendeu? Ó. Ih, ó. O combo de spoiler. Ah, então o Doug tá... O Doug tá querendo. Ah, meu Deus do céu. Eita, olha. Eita, chegou. Chegou o momento. Chegou o momento onde Cafinha corre. Deixa eu matar isso aqui pra subir meu... Minha vida de novo, tá ligado? Ah, é Dá um tapa nele aqui agora Valeu Ah, a vida não subiu não Ah, deixa eu matar esse cara aqui Mata ele logo Beleza, calma Calma, mata pra cá Opa Não pode fazer isso comigo não, cara Fico tímido Deu mole Pô, que calma ele tá querendo usar Que eu tô querendo entender esse combo dele, cara Eita, chegou um ice, hein FD, o que eu faço? Você que sabe, é você que tem ice Chegou um ice, mano, eu tenho medo de ice Eu gosto de ice Ah, mano Ah, eu vou congelar Mano do céu Ai, paz do senhor, irmão Deixa eu matar o cara sempre E atrapalhar Que é sim O cara não me deixa em paz Esse BR, socorro, cara Pode correr, Cafa Pode correr, já deu Já deu, já deu Pode correr, Cafa Não morre Mano, esse cara é muito chato Pronto Mano, sou seu fã Percebi É, galera Ele joga tão bem Que eu não consegui identificar Quanto eu deveria pagar pra ele Então comenta aí Quanto vocês acham justo E a palavra de hoje É rei do PVP Comenta pra eu saber Que você assistiu até o final E olha essa fanart Muito linda Que eu postei lá no Instagram Se você quiser mandar pra aparecer Aqui no vídeo É só mandar ela Na sala fanart do Discord Ou me marcar no Instagram Underline E se você quiser me seguir No meu Instagram pessoal É o FBRzada E eu duvido você clicar Em um desses dois vídeos aqui